A dedicação é verdadeira, a fidelidade é verdadeira, esse beijo está engravado de plato, a LDA já está aqui, acompanha a história do Cogestão ao longo do tempo, eu tenho certeza que faremos um excelente trabalho. Eu chego agora e eu tenho mais a ouvir de todos os nossos colaboradores, mas eu tenho a certeza de que o trabalho que foi feito aqui pelo professor Heron, foi feito de maneira rigorosa. Os resultados estão ali para a gente poder analisar, a gente tem ali que fazer algumas alterações, a gente sabe disso, a gente precisa de revisitar os processos, a gente sabe disso, mas isso é a nossa função, a gente vai fazer isso, tem que fazer isso sempre para poder garantir ali o compromisso que foi firmado aqui, o compromisso que nós firmamos com a Cogestão quando a gente assina o nosso contrato de trabalho.